Às vezes a gente tem uma concepção de que quanto mais complexo, elaborado, quanto mais coisas a nossa refeição tiver, mais saudável ela é. Mas muitas vezes, melhor, mais nutritiva ela é. Mas muitas vezes é o contrário, quanto mais simples for a sua refeição, mais nutritiva ela é. Quando eu entendi que quando eu como alimentos mais crus, quando eu como alimentos mais simples, sem muitos preparos, sem muitas combinações, mastigando bem esse alimento, calmamente, no horário correto, a quantidade correta, eu entendi o que é nutrição de verdade. Eu entendi que muitas vezes, se eu comer, por exemplo, apenas uma fruta no meu jantar, e essa fruta for comida no horário correto, na quantidade correta, etc., eu vou ter toda a nutrição que eu preciso das minhas células. Porque é tão incrível entender isso, quando eu estava estudando, por exemplo, o livro Medicina Natural, o livro As Frutas na Medicina Natural, do Dr. Boarim, em que ele apresenta ali a composição de cada fruta. Aí eu olho assim para a maçã, e eu vejo que a maçã, por exemplo, ela tem quantidade de cálcio, ela tem quantidade de vitamina C, ela tem quantidade de proteínas, tem quantidade de ferro, e assim vai lá descrevendo. Eu digo, imagine, a maçã tem tudo isso, então se eu comer cinco maçãs no meu jantar, mastigando bem esse alimento, eu vou conseguir ter uma nutrição espetacular. Não que seja errado fazer um bolo com maçã, ou fazer uma salada de frutas com maçã, ou fazer um suco de maçã com banana e com cereais integrais, isso não é errado. Mas o que eu estou querendo explicar, é que quanto mais simples é o nosso alimento, mais saudável e mais nutritivo ele é. Entende? Eu quero te fazer despertar para isso. Você pode fazer alimentos elaborados, difíceis, alimentos que precisam, às vezes, de um tempo maior de preparo, mas você tem que entender que a base para a sua nutrição do seu corpo são alimentos simples, bem mastigados, comidos de acordo com os sete passos para a alimentação desintoxicante. Então, se você quer atingir o seu AD7, que é a alimentação desintoxicante em sete passos, você quer atingir isso, você precisa se atentar para esse detalhe. Então, anota aí, quanto mais simples for o seu alimento, mais nutritivo ele será para o teu corpo. Isso é uma coisa que eu aprendi e que eu, sabe, fico surpreso, porque é tão simples, tão simples, que a gente às vezes não acredita. Eu vou dar um exemplo assim, ó, se eu for fazer uma vitamina e eu coloco a banana junto com o mamão, eu coloco a aveia, eu coloco a ameixa e eu coloco um pouco de mel. Cinco misturas e eu bato e eu tomo essa vitamina. Uma vitamina muito simples, com ingredientes simples, mas que tem uma nutrição espetacular. E aí, o que é que a nossa mente pensa? Peraí, mas eu vou colocar farinha disso, eu vou colocar farinha daquilo, eu vou colocar esse suplemento, eu vou colocar aquilo. E quando eu vou olhar, eu já tenho 15 ingredientes na minha vitamina. E esses 15 ingredientes na vitamina de uma vez só, sendo colocado dentro do intestino, pode prejudicar a absorção nas vilosidades intestinais, porque é uma variedade muito grande de alimentos numa mesma composição. Entende? Então, foi isso que eu entendi. E se a vitamina talvez fosse só a banana com aveia e mamão, também seria nutritiva? Se fosse só a banana com mamão, também seria? E se fosse só a banana, também seria? Porque a nutrição, ela não se baseia... Quando eu falo nutrição, é no termo genérico, não é no termo profissão, porque eu não sou nutricionista, eu sou natural. Mas quando eu falo assim, a nutrição da sua célula, ela não depende de você ter um cálculo matematicamente de macro, de micro e etc.